Quinto batalhão, prende taxista e aprende menor, transportando 4 quilos de maconha. 4 quilos de maconha na região do Benedito Bentes. Fábio Araújo, direto pra lá. Oitavo Distrito Policial Benedito Bentes, Central de Flagrantes 3. Na recepção da delegacia, o incenso de maconha. Aproximadamente 4 quilos da erva maldita fresquinha, pronta pra ser distribuída aqui na capital. Tudo isso, a equipe da Força Tática do 5º Batalhão conseguiu tirar de circulação com o taxista Pedro dos Santos Cardoso, que segundo o mesmo, recebeu uma ligação para atender um cliente. Quem seria esse cliente? Este menor de apenas 15 anos. Cliente potencial, né? Pega o táxi, sentido Mocambo, parte alta da cidade. A Força Tática do 5º já estaria fazendo um levantamento há alguns dias e conseguiram interceptar o taxista e o suposto passageiro. Como é que está a situação agora do Pedro dos Santos Cardoso? Está complicado. Ele foi encontrado com esse material pela nossa guarnição, junto daquele menor. Veio com uma versão alegando ter desconhecimento do fato, só que fica notório que isso é uma coisa duvidosa. dado o invólucro, né, que estava essa droga, que tinha uma certa transparência e que dava para ver notoriamente que tinha essa droga dentro. Então, para ele alegar que não tinha conhecimento da mercadoria que transportava, fica difícil. Até pelo cheiro, né, que o entorpecente acaba soltando, exalando, essa sacola, essa embalagem não seria suficiente para conter. Quer dizer, para qualquer pessoa esperta dentro de um táxi, daria para perceber que seria entorpecente. Ou seja, para a polícia, ele está conivente com essa situação. Positivo. Além de que, foi colocado na mala. Para isso, ele teve que abrir e acompanhar o carregamento do veículo. Em que parte aqui da cidade, da capital que vocês interceptaram, o Pedro? Nós estávamos fazendo uma ronda com a finalidade de coibir a questão de tráfico de drogas ali na proximidade do Mocambo, no Benito Bentes 1. E chegando próximo ao local, que era o nosso alvo, nós vimos que esse táxi passou em sentido contrário à nossa guarnição. E o pessoal esboçou uma atitude de espanto, né, ao ver a polícia militar. Então, fizemos o retorno e abordamos o veículo mais à frente, cerca de 1 a 2 quilômetros. E aí foi feita a abordagem policial e, durante a revista, foi encontrado na mala do carro. Associamos o tráfico ali, focalizado naquela região geográfica, com ele, passando naquela atitude suspeita. E aí a gente casou as informações e percebeu que ele poderia estar vindo daquele local, justamente escoando o produto do tráfico dali. O suposto passageiro, que na verdade não passa de um pau-mandado, um aviãozinho, que estaria com essa quantidade de entorpecente. Tudo isso embalado nessas sacolas, prontinha para ser entregue na sua casa. Você quer falar alguma coisa, Pedro? O carro é seu, você é diarista? Você recebeu uma ligação para atender um passageiro, fazer uma corrida. O que esse passageiro leva, coloca no seu carro, no porta-malas, para você não interessa? Você desconfiou daquela sacola com a maconha dentro? Você não quer falar nada, Pedro? Bom, está aqui, é um direito que assiste. Pedro dos Santos Cardoso, taxista, estudante de direito, preso pela equipe da polícia militar. O que você acha que é 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 o que você acha que